Aê! E aí galera, belezinha? Dragoazinha na área. Vamos aqui agora fazer um teste dessas novas caixas de suprimentos. Vamos ver. Estou aqui com o Kafly e o lixo do Naim. Então vamos dar sorte ou azar. Azar de preferência. E tu Naim, vai me dar sorte ou vai dar azar? Estou tentando. Meu filho da puta. No caso galera, essa galeria nova foi atualizada. Não faço a menor ideia se está prestando. Mas só por causa disso aqui que eu vou usar. É o Dragão MK3. Caralho, isso é muito foda galera. Você não tem noção. Se vier MK3 aí, MK3 Dragão. Ou então esses drones novos que eu estou doido para testar. Vai ser muito show de bola. Mas em todo caso fica... É isso aqui também ó. Ó, ó, ó. HK Eagle de permanente velho. HK Eagle permanente é a melhor arma do jogo porra. HK Eagle é muito foda porra. Tá entendendo? Vamos lá galera. 10 chances. Primeira chance. Primeira chance. Anubi ZK 3 dias. Segunda chance. Bosta do M24 velho. A pretona comedora de cu. Como diria infernil. Tenceira chance. Outra comedora de cu. Quarta chance. Quarta chance. 7 dias. O que é isso? Meu Deus. Aê! Vamos ver. Aquela bosta. Aquela pankor Jack. Que merda. Vamos combinar aqui os itens para dar mais uma sortinha. Aê! Vamos fechar e abrir. Vamos lá. Porque eu sou vazelado. Aê! Aê! Vamos de novo. Opa! Torre gravitacional. Meu Deus do céu. Ah! Já pode fazer resistência. Comedora de cu novamente. Rio, Rio do céu. Eee! WA do rio sete dias. Rio, Rio do céu. Rpd sete dias. Último cartão. E torre de cu. Sexify porque vai ficar feio para você no vídeo. Ninguém vai querer encontrar essa mocha não. Eu vou lá. SKH 30 dias. Ai ai. É galera. Não compram. Não vale a pena. A probabilidade é muito pouca. É que os itens não são essas coisas. Valeu. Abraço. E arquivo do ACP para que vocês finalmente possam participar desse campeonato. Vamos lá. É bem-vindo. Vem para o site. Acesse o site. Acesse o site. Acesse o site. Acesse o site. Lista. Acesse o site. Lista.